Aqui, deixa eu falar, aqui não vai acontecer nada. Ainda bem que tinha alguém gravando, senão seria difícil acreditar que tantos absurdos podem sair da boca de um ser humano. O homem de azul humilha o motoboy que estava ali com a caixa de entrega nas costas, trabalhando, dizendo que o rapaz teria inveja de quem mora no condomínio. E o homem vai além, passa a mão no braço para dizer que o jovem também tinha inveja da cor da pele dele. Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja dessas famílias aqui? Eu também vou ter a mesma coisa que o senhor, eu também vou ter a mesma coisa que o senhor, você nunca vai ter. Vendo isso, quem é que não pensa por que esse homem não foi preso? Conversamos com o delegado goiano, Rilmo Braga, que explicou que mesmo que o flagrante tivesse sido registrado, o agressor provavelmente sairia da cadeia depois de pagar fiança. Ele poderia sim ter sido preso em flagrante, só que caso fosse alvo de uma lavratura flagrancial, o delegado de polícia poderia arbitrar a fiança, porque o crime que não tem pena máxima que ultrapasse 4 anos, o delegado da autoridade policial tem a discricionalidade para arbitrar a fiança e é o que certamente teria ocorrido. Outra dúvida que surgiu diante desse caso, por que esse homem deve responder por injúria racial e não por racismo? O delegado explica que para caracterizar racismo, a vítima precisa ser mais de uma pessoa. Sabia? No crime de racismo, a vítima é a coletividade. Já no crime de injúria racial, a vítima é um cidadão, ou dois, três, mas isoladamente considerados. Mas qual a diferença entre racismo e injúria racial se a pena é a mesma de um a três anos? É o seguinte, para o racismo ser investigado, não precisa do pedido, do consentimento da vítima. No caso da injúria, sim. E aí a vítima se acalma, deixa para depois, a raiva passa, não registra a ocorrência e os casos caem no esquecimento. Em Goiás, só nesse ano foram registrados 3.363 crimes contra a honra, que reúnem calúnia, difamação e injúria. E esse número, segundo a polícia, seria maior se todas as vítimas denunciassem. Alguns casos caem na mira da polícia porque invadem as redes sociais e são difíceis de esquecer. No início desse ano, uma mulher em Anápolis disse a uma menina de 9 anos que não existia princesa preta. Triste, a menina escreveu uma carta à mãe para perguntar se era verdade. No fim do ano passado, um torcedor do Atlético foi preso, suspeito de injúria racial contra um jogador do Paraná durante uma partida aqui em Goiânia. O torcedor fez gestos imitando um macaco para o zagueiro Eduardo Balmer. O que está acontecendo com as pessoas nesse período de pandemia? As pessoas estão, será que, mais estressadas, deixando o seu pior lado aparecer mais? Nós somos uma pensão. Então, tem vários indivíduos dentro da gente. E, dependendo do contexto, essas pessoas mostram a cara. Nesse contexto de pandemia, onde a gente não está podendo mesmo viver socialmente de uma maneira mais saudável, a gente está, de alguma maneira, numa cela, constritos num tempo, num espaço. Então, essa pior face da gente tem aparecido dentro e fora de casa, como é o caso desse rapaz, né? Que, de alguma maneira, ao chegar na casa do cliente, o cliente abre a porta e deixa sair realmente a sua pior parte. A psicologia aponta que gente preconceituosa age assim porque não consegue lidar com as próprias diferenças. Ou tem experiências antigas, mal resolvidas. E aí, reage atacando o outro. O que acontece é uma projeção da intolerância que eu tenho em relação a mim mesmo e em relação ao outro. Então, muitas vezes, eu não tolero em mim determinadas dificuldades. E, quando vejo o outro, eu apenas descarrego. Existe uma agressividade verbal muito grande. Mas, na verdade, nós não conseguimos conviver com as nossas dificuldades internas. Usamos o outro para simplesmente projetá-lo. E será que gente assim tem conserto? Qual é a cura? É voltar esse olhar para você mesmo e verificar o que você e no que você é intolerável. E que, de repente, você está usando o outro como uma descarga psicológica.